Olá pessoas, olha só o que que nós temos aqui. Finalmente poderemos experimentar os miojos doces. Uau! Cara... Foi uma saga. Foi uma saga. Olha só, faz 10 dias que lançou isso aqui. 10 dias e hoje chegou aqui na nossa cidade de Caxias do Sul. Pensa em alguém que virou a cidade hoje. Foi esse cara. Eu não sei se isso daqui vai ser bom ou não vai. Mas eu sei que a distribuição da Nissin é uma merda. É uma merda, uma merda, uma merda. Porque assim, a gente mora no cu do Brasil. Mas a gente não mora no cu do mundo. É a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul. E levou 10 dias pra essa bosta chegar aqui. Toma essa, Nissin. Mas a gente conseguiu e agora vamos experimentar. Bom gente, temos aqui as duas variedades. O sabor chocolate. E sabor beijinho. E vamos começar pelo de chocolate, né? Que deve ser uma delícia. Cara, é aqueça 220 ml de leite em uma panela. Ah, é verdade. Se prepara com leite. Essa aberração aqui, né? E assim, esse aqui, gente. Eu acho que não dá pra perceber no vídeo. Mas ele é bem fininho. Eu acho que só vem... Uma tirinha do que vem do nisso. Pega ali o chocolate então, bora? Ai, que desânimo. Que? Que desânimo é esse? Gente, eu tô muito empolgado, cara. Eu não acredito que eu vou comer miojo doce. Sim, pela saga que tu fez atrás disso. É essa empolgação mesmo. Vai, vai. Vai ser demais, vai ser demais. Eu tô com a expectativa altíssima. Deixa eu mostrar. Até porque a imagem dele é maravilhosa. É assim, ó, gente. Olha que delícia. Ele ficou bem consistente, tá? Como vocês podem ver. Agora ele tá... Não se mexe! Ele tá rodando... Não, ele tá escorregando, ó. Como se fosse vômito. Vou comer. O miojo não ofende ninguém. Mas o miojo doce, ele parece horroroso, né? Ai, eu só quero ver tu calar tua boca agora. Vai gostar ainda. Tchim, tchim. O cheiro de achocolatado vagabundo, né? Caramba. Nossa! Ele foi tão além, gente, que ele comprou granulado pra ter uma textura diferente. Peraí que eu vou colocar. Eu não tô conseguindo isso. Sério, não achei tão ruim assim, gente. Não achei tão horrível. É que a textura é diferente pra algum negócio. Nossa! Isso daqui tem sabor, sabe do quê? De assalto à mão armada, criança abandonada, Pai que deixa a família pra trás. Nossa, é muito ruim. É muito errado. A textura é ruim. Nossa, a textura é asquerosa. Asquerosa. Sério, essa daqui é a pior coisa que a gente já provou nesse canal. É o miojo doce. A gente nunca provou nada tão ruim assim. Mas o granulado é bom. Nossa, é muito ruim. Eu não quero experimentar com granulado. Não, tem que experimentar com granulado. Nossa, é muito ruim. Cara, é muito ruim. Tem que fazer esses três reais do granulado valer a pena. Nossa, pegou uma garfada, hein? Diz que é ruim, mas tá parado de fome. A textura é ruim, né? Tá muito errado. É muito estranho. Tá errado. Tá errado. É tipo sushi de salsicha, temaki de coxinha. Essas coisas que não tá certo, entendeu? Nissim. Põem, 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 põem. Cara, é muito ruim. Não, não colou. É muito ruim. Quem gostar é um ser estranho. Vai, eu não quero comer, na moral. Vai ali no banheiro e goste. Engole, vai. Engole. Toma um gole de água em cima. Engole, engole. Seja forte. Tu consegue. Vai. Rock Balboa. Mas o Rock Balboa, ele tomava tipo oito ovos, né? Então é só. Mas ele não conseguiria comer uma mioja inteira que nem ele fazia com os ovos. E quando fica difícil, você procura alguma coisa pra culpar. Cara, é muito ruim. Eu classifico como a pior coisa que a gente já provou aqui. E olha que a gente já provou cada merda aqui. Mas isso daqui é a pior. Porque a textura incomoda muito, muito, muito. A imagem é de vômito. E quando a gente come, parece que tá comendo vômito. É muito ruim, cara. Não é tão horrível assim. Não, é muito ruim. Ele tá fazendo drama, a gente como sempre. Não, amor. Confiei em mim. Não, tu achou bom isso aqui? Não, não é bom, mas não é vômito. Tá, mas é ruim ou é bom? Tu já comeu vômito? Não, mas eu já vomitei. Gente, o gosto. Ele passa pela minha língua, daí eu sinto o sabor dele. Ah, entendi. Daí tu aprecia enquanto ele tá aqui. Não, mas sério, tu acha horroroso? Eu não consigo comer isso aqui. Não, eu também não consigo comer. Não é bom. Mas não é horroroso. Não é do jeito que tu tá falando. Não, mas não é horroroso. Ela não consegue comer, mas não é horroroso. E se a massinha é boa, sem o tempero. Ele não é horroroso, mas no futuro eu vou falar pros meus netos que eu vivi uma pandemia, que eu vi guerras acontecerem. Eu vi pessoas se matarem por preconceito, por futebol. Mas pior do que tudo, eu vi o miojo doce acontecer. Caraca, olha. Deu, deu. Vamos pro de beijinho. O de beijinho as pessoas dizem que é muito melhor do que o de chocolate. Inclusive tem gente que gostou do de beijinho. Sério que tem tipo o gosto de, como se fosse de moqueca, que vai leite de coco. Porque vai coco e leite, leite de coco. Eu não sei, mas isso aqui é muito ruim. E a textura... Cara, sério, é muito ruim. Não é tão ruim. É muito ruim. Não é. Qual é a pior coisa que a gente já provou nesse canal? Isso aqui. Então, não é horroroso? Esse aqui é a pior leite que eu já vi na minha vida. Cheiro de leite que venceu há 40 dias. Ai, cheiro bom, bem de beijinho. Bem de beijinho. Vai, vai, vamos provar o outro, bora. Olha, parece um creme de leite. Ah, eu não sei, o aspecto desse é igual ao do outro. É, mas parece um creme de leite. É tipo assim, quando faz Nissin, temperinho e creme de leite, coisa mais boa do mundo. Olha como a consistência desses aqui tá diferente do outro. Talvez seja também porque ele tá mais quente, né? Mas olha. Não, eu acho que não é por causa de temperatura. Porque aquele lá, recém tinha saído do fogo também. Ah, e vamos experimentar essa delícia. Parece uma massinha com um olho branco gostosa. É isso que parece, né? Tu não achou? Olhando assim, é que quem sente o cheiro já não acha que é. Porque ele é bem cheiro de beijinho mesmo. Quando tu faz beijinho na panela, sabe? E sai aquele cheirinho de coco. Quando a morte vem te beijar. Do fim da vida. Tem cheiro muito de beijinho, gente. O cheiro é. Vamos ver. Peraí, deixa eu fazer uma coisa antes. Pra eu quebrar meu preconceito. Quebrar o preconceito. Cara, que cara é essa que a Bruna fez? A textura é ruim. Mas o gosto é bom. Comeria? Não comeria. Ah, sugerem que a gente adicione coco ralado. Não bota muito isso aqui. Não, é bom coco ralado. Não, não. Eu tô falando pra não gastar o coco ralado com essa massinha. Tem leite condensado em casa? Tem. Depois eu vou fazer beijinho. Amanhã eu vou te levar pra Unimed. Pô, o coco ralado deixa bem melhor. A gente sente mais a textura do coco ralado. Daí melhora. Assim, perto do de chocolate é um jantar. Cara, oito estrelas Michelin, entendeu? É bem melhor do que o chocolate. Agora. Agora, tu exagera ou oito estrelas? Não, não. Mas é melhor. Não é bem melhor do que o chocolate? Talvez, gente. Gente, peguem o Unissim doce. Agora ela vai eu e minhas alquimias, tá? Peguem o Unissim. Façam ele normal. Coloquem creme de leite. E o sachêzinho que vem nele, faz um creminho pra comer de sobremesa. Deu! Daí come a massa com creme de leite. Sim, é bem bom. Ou requeijão, é bem bom. Tem requeijão de cheddar também, gente. Fica bem bom também. Olha. Dá pra picar um bacon? Esse daqui é bem melhor do que o de chocolate. É verdade. Mas ainda assim, a textura da massa incomoda muito com o sabor bem doce, bem marcante. É que pode ser... Incomoda. Porque a gente tá acostumado a não ter essa textura em coisas doces, né? Exatamente. Tá, como é que é a ambrosia? Que textura que tem? O arroz doce? Porque existe arroz doce, porque não pode existir massa doce. O arroz de leite, como alguns chamam, né? Que também, se tu for parar pra pensar, é uma ideia muito ruim. Mas... Eu acho que é tipo isso aqui. Lembra isso. Mas esse daqui é pior, eu não sei, eu não sei. A massinha, ela se espalha pela boca como tentáculos... Então, é isso que eu tô te... Que vão consumir a tua alma. Minha moça, nossa moça! Mas é muito incômodo. Agora eu tava pensando, isso aqui se come como refeição ou se come como sobremesa? Acho que dá pra criança que tá de castigo. Faz uma miojo doce e obriga ela a comer toda a miojo doce. Porque assim, ó... Faz sentido se for sobremesa. Tu faz um prato de sobremesa e várias pessoas comem. Então, cada um vai comer um tiquinho assim, entendeu? Deu, é o que cada um aguenta. Se for como almoço, não. Entendeu? Então, funciona como sobremesa. E, sei lá, três reais? Sobremesa de presídio, né? Vai passando... Todo mundo pode se servir e vai... Não, tu pega assim, coloca numa cumbuquinha, num negocinho... Cara, quando anunciaram... Faz uma bolinha, faz uma bolinha. Nossa. Quando anunciaram isso aqui, eu lembro que muita gente pensou que era mentira. Que era piada da Nissin e tal. E, no fim das contas, era sério. Realmente, eles fizeram os sabores. Mas, cara, a ideia é ruim. E a execução é ruim. Não funciona, entendeu? Simplesmente não funciona. Não é bom esse negócio. A ideia é ruim pra quê? A ideia de Nissin doce? Ouviu miojo doce? O que tu pensa? Primeira coisa que tu pensa. Miojo doce? Tu não pensa assim, hein? Bah, que merda. Não. Eu penso. Eu penso, bah, que merda. Eu provei, bah, que merda. Diz doce, bah, mais uma coisa pra experimentar. Eu penso, bah, docinho. Cara, eu achei muito ruim. Eu achei muito ruim. Na moral, o de beijinho é bem melhor que o de chocolate. Mas eu não consigo conceber a ideia de comer um negócio desse inteiro. Eu não consigo. Porque, tipo assim... Eu não consigo a ideia de conceber... Não. Pereira Leonardo. Não, é porque assim, um miojinho normal com molhinho salgado, tu come um inteiro, tu come dois e talvez coma três. Entendeu? Como assim? Come três? Tá bom. A pessoa tá com fome e um miojo não alimenta, né? Nossa, mãe. Agora... Mas voltaram da jaula. Agora, isso aqui... Três? Se tu soltar da jaula, eu acho difícil alguém comer um inteiro. Inclusive, se tem alguém assistindo que gostou, por favor, deixa aqui nos comentários. Se alguém que tá aí, tá na jaula e quiser, tem dois aqui. Deixa a opinião. Cara, é isso. Eu termino o vídeo abatido. Eu preciso comer alguma coisa pra tirar isso de mim. Ô, Jay. Ô, Jay. Pior coisa que a gente já comia no canal. Eu vou comer mais uma colherada. Não. Ah, credo. Que nojo. O Gabi corta antes de você botar na boca. Esse parte vai ficar de tu falando. O Gabi corta antes de eu botar na boca. Pode deixar, Gabi. Eu achei bom. Tu tá maluca? Tu tá maluca? Pra mim chega. Isso aqui é horrível. Quero separação. Isso aqui é horrível. Ó, ideia de merda ficou horrível. E ainda por cima, a Nissin distribui. Cara, como é que pode uma empresa desse tamanho ter uma distribuição tão merda que ela lança um produto novo, uma novidade, um negócio que chamou muita atenção, gerou muita mídia e eles levam dez dias pra entregar isso aqui. Dez dias? Talvez eles terceirizem a distribuição. Eles terceirizaram com mulas. Tu faz parte? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. E aí